Em contexto de pandemia declarada à escala global e das necessárias medidas excepcionais de contenção do Covid-19, muita tem sido a discussão em torno dos impactos das medidas tomadas por muitos governos no quadro de estados de emergência ao nível de proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e do potencial de transversalização dos mesmos. De facto, em virtude da natureza muito excepcional e de escala global desta crise pandémica que todos vivemos, tornou-se relativamente consensual que os estados e os governos precisam reforçar alguns dos seus poderes para responder de forma eficaz e eficiente, munindo-se e apoiando-se nas possibilidades previstas à luz das leis nacionais e internacionais para tomar medidas excepcionais que procurem minimizar o impacto dessa crise. Esta é uma discussão que tem tido particular eco ao nível daquelas que podem ser as consequências destas medidas, ao nível da proteção e garantia de direitos humanos e liberdades fundamentais, tanto em contextos democráticos como de regimes autoritários. À luz do direito internacional e de direitos humanos, está prevista a possibilidade de restrição ou suspensão de algumas liberdades fundamentais previstas em tratados internacionais, como por exemplo o artigo 4 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ou o artigo 15º da própria Convenção Europeia de Direitos Humanos. Esta é uma possibilidade devidamente enquadrada naquela que é a margem de apreciação e de manobra conferida aos estados, por via da sua condição soberana. Contudo, essa possibilidade não é ilimitada e está assim definida no quadro de um contexto muito excepcional, devidamente justificado, declarado e avalizado, como é por exemplo a declaração do Estado de Emergência Nacional. Mesmo nessas circunstâncias, o Estado é obrigado a manter um conjunto significativo de garantias e liberdades, estando inclusivamente proibida a suspensão de um núcleo fundamental de direitos, como por exemplo o direito à vida, liberdade religiosa, de pensamento ou de consciência. É portanto fundamental que se mantenha o respeito do Estado de Direito, sob pena desta emergência sanitária que vivemos, se torne uma catástrofe para os direitos. Este é de resto um alerta que tem sido recorrentemente feito pela alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michel Bachelet, e pelo próprio secretário de Estado. É um alerta que tem também obviamente subjacente a preocupação pelo que está a acontecer em muitos países, onde a pandemia e o seu combate têm efetivamente levado à tomada medidas tão excepcionais que acabam por fragilizar e colocar seriamente em causa e em risco o Estado de Direito, as liberdades fundamentais e os direitos humanos. Esta deve ser uma questão que nos deve preocupar, sobretudo quando colocados perante medidas e leis que fazem referência a violações vagamente definidas, muitas das vezes associadas a penalizações muito severas, alimentando tumores de que tais medidas excepcionais possam ser usadas para restringir a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, para controlo da posição política, para manutenção ou reforço dos poderes de forma inconstitucional, como aconteceu o resto na Hungria, no Camboja, no Egito, na China ou na Jordânia, para abrir caminho a abusos de poder e de força por parte das autoridades policiais e militares, como tem acontecido na Índia ou nas Filipinas, por exemplo onde surgem relatos vários de violência indiscriminada e desproporcional, ou mesmo para reforçar mecanismos de vigilância como forma de controlo de alguns e que atentam contra a privacidade de tantos outros, como em Israel, na Rússia ou em Singapura. Mais preocupante ainda, o potencial de todas estas medidas discriminatórias, restritivas e de abuso visarem sobretudo grupos tendencialmente mais vulneráveis das populações. As medidas excepcionais ou de um estado de emergência devem portanto ser proporcionais, não discriminatórias e limitadas no tempo, e sujeitas sempre a uma adequada vigilância parlamentar, judicial e pública. É verdade que em tempos de crise, catástrofe, pandemias e situações várias de exceção, assistimos muitas vezes ao surgimento ou ao reforço de estruturas governativas mais autoritárias e repressivas, menos democráticas, e a atual situação pandémica não é uma exceção. Contudo é essencial que o combate a esta pandemia não se faça à custa da supressão, fragilização ou suspensão de liberdades, garantias e direitos fundamentais que não podem nunca, em circunstância alguma, ser colocados em causa.